A Remax, pra mim, ela significa inspiração. Remax, pra mim, significa sonho. Remax, significa, pra mim, família, união, transformação. O que é ser Remax? União. Remax, pra mim, significa conexão. Remax, pra mim, é parceria. A Remax, pra mim, significa servir. Significa trabalho em equipe. A Remax, pra mim, em uma palavra, significa superação. O que significa Remax? Significa prosperidade. Remax, pra mim, significa amigos, família. Remax, pra mim, é sinônimo de família, união, melhores práticas. Remax, pra mim, significa inovação. A Remax, significa, pra mim, que eu perdi muito tempo de vida tentando reinventar a roda. Mas isso não vai mais acontecer. Remax, em uma só palavra, pra mim, realização. Pra mim, significa família, técnica e honestidade. A Remax, pra mim, significa conectividade. Amplitude de conhecimento e de grandes negócios. A Remax, pra mim, significa profissionalismo.